MÚSICA Ora salve rapaziada, aqui estamos nós para o segundo, aqui estamos nós para o segundo bolzinho, vamos lá levantar aqui o menino, agora vou levantar aqui o menino da minha mão, está rapaziada? Bom, estou com o Smart Control da DJI e agora vou levantar aqui o menino aqui da minha mãozinha, tá? Ora bom, vamos lá, vamos lá despegar, Prontinho, já marcou, esperem aí, já marcou o ponto, Eita Drone, que coisa linda meu, tu é doido? Oh rapaziada, eu vou vos contar, deixem-me só cá colocar o telefone aqui, não é? Meu, o sol é um problema, hein tio? É rapaziada, Pois é, bom, vamos lá, Vamos lá para o segundo bolzinho, Cuidado aí com a barra queixas, É assim, o problema aqui não é dificuldade na tela do Smart Control, Salve rapaziada, A dificuldade é, mas é do sol aqui a bater de frente, nos olhos, Olha só a coisinha mais linda, hein? Vou colocá-lo aqui no modo tripode um pouquinho, E vamos lá, Olha só, Olha que ele no modo tripode, mesmo assim daí anda, Que eu tenho configurado para isso, Vamos vir por aqui, Meu, o rei do sol, Tenho que me puxar bem para dentro da barraquinha, Porque senão, meu, Levo aqui com o sol nos olhos, Nem consigo ver os dedos nos tiques, Fará o controle, Não é mesmo? Pois é, meus amigos, E olhem o quão bem se boa com ele no modo, No modo tripode, Olhem só, Que maravilha, hein rapaziada? Que espetáculo esta drone, meu, Esta drone é excepcional, mano, Sou bem a quem vier, Com meus caros amigos, Que esta drone aqui, É simplesmente espetáculo, Vamos lá puxá-lo agora para o modo normal, Pronto, Ok, Vamos lá, Aquilo assim, Tem subida mais rápida, Tá? Este modo tripode, É muito bom para voar em lugares, Assim, Mais planos, Tal, Porque, Meu, Aqui não, Aqui a subida são muito grandes, Meu, Sobe muito aqui, Agora vamos subir lá bem no alto das montanheques, Não chegando muito, Não chegando muito lá, Mas, Olhem, E o sol está a ir embora, Ó, Agora vamos tentar subir lá em cima, Ver se a gente vê algumas cabrinhas, Eu vou colocar no modo sport, Que é para a subida, Ó, Olhem como ele subiu mais rápido, Agora vamos tentar, Só que agora, Isto sobe tanto, Rapaziada, É muito difícil mesmo, Isto aqui é muito difícil, Meu, Subir aqui, Porque, Né? Isto aqui, Sobe muito, São montanhas muito altas, São muito escarposas, São, É, Olhem aí, A gente tem o zoom, Para alguma coisa é, Né? Olhem só, Vamos lá subindo, Este está a subir, Só que assim, Claro, Eu estou debaixo da barraca, Porque, Por causa do sol, Assim, O sinal dele, Meu pai, Vai aí, Hein, Rapaziada, Oh, Já, Sobe, Desce um pouquinho ao marlinho, Já está nos 500 metros, Está a chegar, Está a chegar aos 500 metros, Quando ele chegar aos 500 metros, Coloco no, Oh, Já está, No modo normal, Eu só coloquei no modo, Sport, Para ter mais subida, Porque se não, Algumas chegava lá em cima, Agora vamos vir por aqui, Acho que tirei o zoom todo, Meu, A inclinaçãozinha dele, Está espetáculo, Não deu alerta de vento, Apesar que aqui embaixo, Está a vento, Mas também, Não está assim, Vamos dar aqui, Uma lateralzinha, Vamos fazer aqui, Uma imagem bonita, Olhem só, Que coisa mais linda, Meu, Hein, Rapaziada, Uau, Inclinação do bichinho, Agora vamos vir aqui, Vamos voltar aqui a esquerda, Sim, E vamos vir por lá, Olhem só, Meu, Eu vou vos dar um zoomzinho, Lá em cima, Meu, Aí vai rapaziada, Ó, E esta aqui, Lembrando que eu estou com ele, A pairar, Meu, O sinal agora aqui, Rodeu, Hein, Tio, Tive que baixar o controle, Prontos, Tirar o controle, Aqui do, Né, Baixar o controle aqui para baixo, Para cima dos joelhos, Para ficar aberto, Porque eu estou dentro do rei da barraca, Né, Uau, Este aqui, Tenho mais confiança, Em, Em pairar com ele, Rapaziada, Tá, Ó, Eu estou com ele a pairar, Ó, Aqui na boa, Porque este é um drone, Pequenino, Silencioso, Meu, Não chama a atenção aí, Desse grande perigo que vocês sabem, Que eu tenho passado aqui, Olha, Já não tinha coragem de fazer isto com o Mavic 2 Zoom, Estar ali, Olhem, Este Zoom que eu fiz agora, Não tinha coragem com o 2 Zoom, Tá, Rapaziada, Podem ter a certeza, Para ser atacado, Meu, Que aliás, Ele já foi atacado, E foi bem ali em cima, E por milagre, O Rony não caiu, Né, Milagra, Milagrosamente, Ele nem caiu, Olha só a cor desse céu, Meu, E aí, Rapaziada, Que espetáculo, Hein, Uau, Este Drone é isso, Agora vocês reparem bem, Se vocês voarem num lugar, Bem mais fácil, Meu, Vocês imaginem o sinal, E a bateria deste Drone, Meu, Vamos dar um Zoom, Agora já estou a pairar outra vez, Vamos dar um Zoomzinho lá em cima, Olhem só, Dá um Zoom lá bem no alto, Olha só, O sol já estava a começar a baixar, Daqui a nada, Já posso sair daqui, Mais da barraquinha, Vá, Bem falando, Já não é com o sol nos olhos, Coisa mais linda, Coisa mais linda, Configurada para o gimbal, Configurada para o gimbal, É verdade, Já agora vamos dar aqui, Um Zoom aqui, É meu, Estou lá com ele a pairar, Quase a 1800 metros de distância, E o dronezinho é top, Está rapaziada, Lá para cima outra vez, Olha só, Leia, Já está a ir embora, Uau, Pronto, Já está a acabar, Já me posso puxar para a frente, Rapaziada, Boa, Aí, Agora já nos está a bater aqui nos olhos, Ainda temos 63 de bateria, Só que o grande problema é que agora vai gelar tudo, Agora sim, Meus amigos, Agora está bem, O sol já, Meu, Pronto, Já não bate aqui nos olhos, Já posso, Já posso chegar aqui, Bem para a ponta da barraquinha, Aqui para fora, Meu, Está rapaziada, Que até aliás, Até posso ir para ali agora, Mas eu não preciso, Eu, Com este drone, Mesmo aqui sentado dentro, Aqui debaixo da barraquinha, Eu corro tudo com este drone, Meu, O problema é que isto agora vai gelar, E só temos, Ainda estamos com 60 de bateria, Meu, Olhem aí a vila, Lá em baixo onde eu moro, A vila é lá em baixo, Olhem aí, Eu vou vos mostrar aí, Rapaziada, Vou vos dar aí o zoom, Está bem lá longe, E vocês reparem, Que eu vi para aqui, Ainda é longe, Meus caros amigos, Reparem a distância, A vila está lá em baixo, Estão a ver, Isso que vocês estão a ver ali, Isso que vocês estão a ver, É a vila onde eu moro, Lá em baixo, Agora vocês reparem, A distância, Meus caros amigos, Da vila até aqui, Olhem aí, Eu tenho que andar, De lá de baixo, Da vila que vocês estão a ver, Essa estrada, Aí tudo, Por aí acima, Olhem aí, Essa estrada toda, Passar por aqui, Fazer essa estrada toda, Aquela que vai lá no fundo, Tal, Vi por ali, Olhem a estrada ali, Estão a ver lá aí, Fazer essa estrada toda, Aqui, Assim por aqui, Até aqui onde eu estou, Rapaziada, Portanto, Agora vocês reparem, A distância, Lembrando que o meu ponto, É este, Olhem, Eu vou apontar o drone, Para lá, O meu ponto é aqui, Estão a ver ali em baixo, A ponte está ali, Rapaziada, Para que vocês, Meu, Estão a ver a ponte, Aí, Meus caros amigos, Olhem ali a ponte, E onde eu estou, Estão a ver, Pronto, A estrada que eu vos falei, Foi essa por aí abaixo, Estão a ver, Ela continua por ali, Está lá por ali, Olha, Eu tenho que fazer, Essa estrada toda por ali, Estão a ver, Ali, Assim, Deixem-me cá, Puxar mais um, A estrada é toda essa, Olha, Onde vai lá em baixo, Aquela, Será um carro, Qualquer coisa ali, Por ali abaixo, Ela vem, Passa essa povoação toda, Vai, E depois desce ali, Né, E depois tem a vila, Lá em baixo, Estão a ver, Portanto, É para vocês verem, A distância, A estrada passa bem, Lá no fundo, É para vocês verem, A distância, Que mesmo assim, Eu, Está rapaziada, E lembrando, Que assim, Eu venho para aqui, É o lugar mais próximo, Que eu tenho, Para vir voar, Se alcançado, Ah, Chegou aos 500 metros, De altura, Ui, Já gelaram os meus dedos, Carráculas, Agora puxei um zoom, Olhem, Que imagem mais linda, Meu, Nossa, Tu é doido, Vamos dar um zoom, Lá para cima, Meu, Que drone, É assim, Olhem só, A montanha já não cabe, Dentro do ecrã, Com o zoom, Carráculas, Hein, Olhem só, Coisa mais linda, Meu, Uau, Que espetacular, Meus amigos, Olhem só, Xii, Vamos lá tirar o zoom, Agora já estou a sentir, Os dedos, Tudo a gelar, Hein, Rapaziada, Agora vou voar pertinho aqui, Vamos começar a descer, Vou começar a descer, Vou começar a descer aqui em baixo, Olhem onde é que o meu Mavic, Na altura, Era 2 Pro, Olhem onde é que ele foi atacado, Já que eu estou aqui, Eu entrei ali com o drone, Nesse beco aí, E foi aí, Rapaziada, Olha, Aqui, Deixem que eu vou vos centrar a imagem, Assim ali, Eu entrei ali naquele beco, Foi ali que aconteceu, Estão a ver ali, Hein, Rapaziada, Mesmo ali, Foi depois de passar, Aí essa, Pronto, Essa pedrinha, Reparem bem aí, No centrinho da imagem, Vocês têm aí, Tipo um morro aí, Com os pinheiros, Que até tem dois pontinhos, Logo em cima, Ali no meio daquele branco, E anda lá alguém? Não, Não anda lá ninguém, Ou anda, Já estou a ver coisas, Meu, Parecia-me, Que se andava ali alguém, Mas é ponta de um pinheiro, Olhem só, Foi ali, 41 de bateria, De repente, Os dedos já gelaram, Tu é da vida, Vamos começar a voltar, Porque ainda temos 41 de bateria, E eu agora estou aqui, Meio perdido, Ah, Exato, Estou ali, Nessas barraquinhas, Aqui em baixo, Estou ali, Nessas barraquinhas, Aí, Estão a ver, E olhem como a pessoa, Joga aqui, Com o gimbal, Com a direção do drone, Com o smart control, Olhem só, Olhem aí, Como eu jogo aqui, Com o gimbalzinho, Estão a ver, Venho a descer o drone, A fazer laterais, Vamos lá, Tirar o zoom, Assim, 39 de bateria, Boa, Vou colocar no modo, No modo sport, Que é para ele ser mais rápido, Bom, Rapaziada, É assim, Vou vos deixar, Vou vos deixar, O icon do Nuno FPV, Para vocês ajudarem, Por favor, O, Ajudem o canal do Felipe, Do Porto, Forever Felipe, Que é o Felipe FPV, Tem que limpar, Tem que limpar a caixa, Deste aplicativo, Aqui no controle, Ele já está a dar aqui, Umas borradas, Meu pai, É bom, Eu vou fazer o seguinte, Que aliás, Eu estou ali, Rapaziada, Estão a ver, Estou a ver, Onde é que eu estou, Vou puxar o rome, Para o bichinho voltar, Porque já está, Já está muito frio, Está? Deixem-me só carregar aqui, É meus grandes amigos, Já tenho as mãos geladas, Meu, Já gelou, Está? Vamos lá puxar aqui, Go home, Colocar aqui o telefone, Aqui no bolso, Olha aí só, Aí vem ele, Eu vou vir aqui para este lado, Aqui para a plataforma, Onde eu levantei, Agora, Pronto, Já vai aí, É assim, Raramente eu utilizo, Isto eu olho para lá, Não beijo drone nenhum, Não ouço nada, Não escuto nada, Meu, Não beijo drone nenhum, Bele-me senhor, Colhar aqui para o ecrã, Afastar aqui o controle, Mas ele vem, Ele vem, Meu, DJI não falha, Mano, Oh, Aqui vem, Já está aqui por cima da minha cabeça, Certinho, Ah, Eu estou aqui na plataforma, Onde eu levantei, E ele está aqui mesmo por cima da minha cabecinha, Tá rapaziada, Vamos lá, Esperem aí, Subirem o gimbal assim, É bem ele, Aqui está o meu bichinho a aparecer, Anda cá meu amor, Eita coisa linda, Hein, Rapaziada, Vou vos contar, Hein, E olhem, Bem aqui mesmo certinho, É só esticar a mão, Bom, Vou tocar aqui para cancelar, Agora desço eu, Tá, Vamos lá, Virá-lo lá para cima, Aqui traseirinho, Assim, Deixem-me cá ver, Está no modo GPS, Está, Anda cá, Assim, Vamos lá, Por aqui o meu bichinho, Aqui na minha mãozinha, Anda, Anda cá, Que coisa maravilhosa, Coisinha linda, Pois é rapaziada, Reparem que já dá sombra aqui, Não é? Já sombreou, Pois é, Mas caros amigos, Bom, Está aqui ó, Smart Control, Da DJI, Que o Smart control, Meu, Espetáculo meus amigos, Não há coisinha melhor, Não há coisinha melhor, Para uma pessoa voar, Para quem, Para quem gosta de voar pela tela, Tá, Eu não sou muito fã, De voar pela tela, Vocês sabem rapaziada, E olhem que eu nunca me queixei de, De voar, De estar aqui a voar pela tela, Reparem, Tá, Eu voei pela tela do Smart Control, Rapaziada, Está aqui o Smart Control, A ver aí ó, Meus caros amigos, Isto é um controle, Foi por esta tela, Que eu voei, Portanto, Vocês nunca, Vocês nunca ouviram, Vocês nunca ouviram eu, A reclamar, E não se vê nada, Da tela, Não sei o que, Não sei o que mais, Não rapaziada, Portanto, Coisinha maravilhosa, Vou-vos contar, Ter este Smart Control, E ter o Mini 2, Meu pai, Eu próprio, Rapaziada, Eu próprio vos falo, E eu que tenho, Meu, Sete drones da DJI, Tá, Sete ou oito, Agora, Nem estou certo, Quantos é que são, Tá rapaziada, Portanto, Vocês imaginem, Lembrando que eu tenho, Lembrando que eu tenho, Dois Pro, Dois Zoom, É, Que é um grande drone, E lembrando que eu tenho, DJI e FPV, Tá, São grandes drones, Tá rapaziada, E vou-vos falar, E toda a vez, Que eu vou com o Mini 2, Fico, Meu, É uma paixão de drone, Tá, Pronto, Rapaziada, É isso, Um grande abraço, Acabajinho grande, A minha Fá número 1, E vou-me embora, Porque já não dá para estar aqui, Muito mais tempo, Fiquem bem, Vemos no próximo voo, Tchau, Tchau rapaziada, Até o próximo, Fui. Tchau, 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 Tchau,